Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo nisso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fartura na mesa Portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar Mas sem tua presença Não dá Eu, eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fartura na mesa Portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar Mas sem tua presença Eu, eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Nós sem Deus não dá Nós sem Deus não dá Nós sem Deus não dá Do que adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada Do que adianta tanta influência Sem tua presença Não vale de fachada Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Nós sem Deus não dá Nós sem Deus não dá Nós sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Nós sem Deus não dá Nós sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Puxa, Micael! Ai, meu Deus! Vem! Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Nunca me escondi Você mal conseguia falar Você mal conseguia falar Eu só ouvi os teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo E ele me mandou falar Que vai mudar seu mundo Ele está enviando o consolo Para sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vem! 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 Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vem! Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Foi quando eu pensei que fosse o fim Foi quando tudo deu errado para mim A tristeza não me dava outra opção Eu já tava pronto para desistir Mas de repente eu vi Os passos de alguém chegando até a mim Segurou a minha mão, não me deixou ali Onde eu fui humilhado e desprezado Por quem disse que me amava Tirou o medo, me contou segredos Eu entendi Que eu tive que sofrer Pra entender quem sofreu também Que eu tive que chorar Pra entender quem chorou também Eu tive até que perder Só pra entender quem perdeu também Eu já fui humilhado Por quem dizia ser meu amigo Já fui enganado Por quem falava conta comigo Foi aí que descobri Que somente Deus é meu amigo Mas de repente eu vi Os passos de alguém chegando até a mim Segurou bem forte a minha mão, não me deixou ali Onde eu fui humilhado e desprezado Por quem disse que me amava Tirou o medo, me contou segredos Mas eu entendi Que eu tive que sofrer Pra entender quem sofreu também Que eu tive que chorar Pra entender quem chorou também Que eu tive até que perder Só pra entender quem perdeu também Eu já fui machucado Por quem dizia ser meu amigo Eu já fui machucado Por quem dizia ser meu amigo Já fui enganado Por quem falava conta comigo Foi aí que descobri Que somente Deus é meu amigo Eu tive que sofrer Pra entender quem sofreu também Eu tive que chorar Pra entender quem chorou também Eu tive até que perder Só pra entender quem perdeu também Eu já fui machucado Por quem dizia ser meu amigo Já fui enganado Por quem falava conta comigo Foi aí que descobri Que somente Deus é meu amigo Somente Deus é meu amigo O meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no meu coração Dá-me forças pra continuar Guardando essa promessa em oração Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar com a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Ai meu Deus Ai meu Deus Preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Vem! Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Vem! Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ele está cuidando Ele está cuidando Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir tua presença Em meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero teu poder Vem! Vem! Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como um sinal Que tu estás Nesse lugar Puxa a sanfona Biel Ai meu Deus Levanta a mão e Vem, 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 vem Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Não há Deus como... Levanta a mão e Vem, 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 vem... Vem! Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Atrometa, eu posso ouvir E um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir Um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Ai meu Deus! Ai meu Deus! E eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem por eu sair Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo fez de tudo para minha vida acabar Mas apareceu um homem, estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Oi meu Deus! Oi meu Deus! Vem! Coloque em tuas mãos, Senhor Toda minha fraqueza E eu me dei aos teus pés, meu Pai Quero me derramar Se possível também, Jesus Quero ser um escravo teu Mas se não for possível, Deus Me deixe estar ao lado teu Arranca do meu peito, ó Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Me mostre agora o teu poder Me estende as tuas santas mãos Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Arranca! Arranca do meu peito, ó Deus A dor que só me faz chorar Não deixe o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder Me estende as tuas santas mãos Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Ai, meu Deus! Chorando, peço teu perdão Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá as ordens e as estrelas E amar os seus limites E amar os seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo, ó, altíssimo Vem! Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há poeça Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele credo Do criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele crê Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui É É Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Impossível Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui É É Sou um milagre Estou aqui É É Ai meu Deus Sou um milagre Estou aqui É 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 Tchau, tchau.